Olá, interrompemos a nossa programação para ouvir o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. Vamos acompanhar. Bom dia a todas e todos. O Presidente da República edita hoje medida provisória criando o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O Presidente Michel Temer nomeará, como Ministro Extraordinário da Segurança Pública, o atual Ministro da Defesa, Raul Jungmann. Por sua vez, o Ministério da Defesa será conduzido interinamente pelo General de Exército, Joaquim Silva Iluna. A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. Muito obrigado. Bom dia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, o pronunciamento do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. Ele anunciou a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A nova pasta deve ser criada por medida provisória do Presidente Michel Temer e deve incorporar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornalto, a TV do Governo Federal, 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 a TV do Governo Federal